só salveu rapaziada, começando o vídeo usado rapaz, modelinho brasileiro certo cachorro modelão que vocês gostam rapaziada rapaziada, o vídeo usado de hoje é o que? ó, hoje é dia o que? dia 10? dia 12? dia que é hoje? sei lá que dia hoje rapaziada, não tô conseguindo enxergar aqui mano as letrinhas eu coloquei bem pequenininha, não dá pra ver ainda mais não faz buraqueira aqui ó, deixa eu ver que dia que é hoje dia 13? 14? sei lá rapaziada é um dia aí, tá ligado? é entre esses dias modelão seguinte rapaziada vou tá falando sobre do Stona o que Marcelo? você vai tá falando sobre o Stona mais duas vezes cachorro rapaziada, o Stona é a moto que eu tenho né bichão então a gente tem que falar sobre ela mano sobre ela, como eu falei eu não manto só coisa boa não, porque a moto é minha eu vou, ah mas a moto é maravilhosa, a moto é perfeita rapaziada, como toda moto tem seus pontos bons, essa daqui também tem seus pontos ruins mas o lado ruim dela é o que? o Stona certo? tô até evitando a gente falar essas paradas mano, porque tá ligado os caras e a plataforma breca mano, por isso que não dá pra ficar parando, tá ligado? nossa, esse dia não foi abordado por dois rocã soltou mó firmeza rapaziada gente boa pra parama mano demais, né louco, satisfação se minha irmã tivesse sido roubada já tá ligado eita, meus pneus tá frio ainda mano nossa, ele entra na curva boladão só que meus pneus tá frio ainda vamos fazendo as curvinhas suaves né rapaziada a pista tá livre pra nós nossa, uma noite tá um frio de lascar meus parceiros olha, a pista tá até meio molhada ainda, tá ligado? cachorro então meus parceiros tô aí praticamente, olha quanto tempo com a Twister dois meizinho dois meizinho é uma coisa rapaziada dois meizinho, um diazinho, tá ligado? e mano, o bagulho é o seguinte quais foram meus gastos com a Twister até agora? trouxe esse vídeo por quê? daí o pessoal dá pra ter uma média mais ou menos assim, tá ligado? sobre o tipo assim ah, o que que a quanto gasta mais ou menos o que que a Twister gasta ela é muito gastona isso é aquilo rapaziada, vou falar pra vocês em questão de bebê gasolina depende do jeito que você anda certo? a minha tá falando aqui que tá fazendo 21.8 por litro mas eu ando como rapaziada? só tuchando, mano não dá pra andar suave tá ligado? que nem eu já falei os caras já os caras já tentou me mudar, mano quando eu tinha a Tito, tá ligado? e com a Twister eu não fico pagando pra ver por mais que a gente pague seguro ó motona chama chama a família chama por mais que a gente pague seguro a gente não quer ver nosso bem sendo levado embora tá ligado? nossa, eu não tenho que passar no poço a moto pega hein, rapaziada tá pega, cachorro falam pra vocês os parceiros é você tem aí der vamos no der tem a der a multa eu acho que sei lá departamento estadual de Rodolvia se eu não me engano tá ligado? mano a gente anda com o modelão, tá ligado? onde os garrafinhos passam as escondidinhas tá ligado? não pode ir ali então dois meses com a moto e que eu já gastei com ela a demora da festa pra dar duvete com a minha carniça vai escalar maluco, vai escalar você é louco, rapaziada? não há risco não, mano aí ó agora é o maluco tá agudando na parte tá ligado? aí o outro fazendo essa tá maluco todo o parceirinho dois pezinhos com a moto rapaziada o que que eu gastei tipo até agora ó até agora primeira coisa que eu gastei quando eu peguei a moto tá zunida, né? quando eu vi um gás pavo um grulito pequeno um grulito céu mas de resto ou baseada? será que a gente vai voltar até aqui? não vai dar tempo não tá muito bem de compra, mano tá muito bem de compra, vai começar a subir a barco e o celular tá machucando aqui, mano o celular tá machucando aqui então, rapaziada tem que eu peguei a moto a primeira coisa que eu gastei foi o que? gasolina brigadinho de chumaria vai acabar a gasolina aqui não, né, mano meio da rodovia eu entro no B, ó aí é B, ó, rapaziada você é louco então, mano gasolina o que mais que eu gastei? documentação, rapaziada gastei a documentação não tem, tipo assim, um valor exato pra eu te falar assim, mano separa, vai 898,57 centavos, tá ligado? não é esse valor, mano separa mil reais, rapaziada separa mil reais mas que o IPVA da Twister é mais caro meus parceiros o IPVA da Twister ele é mais caro, tá ligado? do que o da Titan se eu fazer um emplacamento de uma moto zero mano, qualquer moto você for emplacar, tipo assim é bom você sempre guardar uns mil reais tá ligado? é bom você sempre guardar uns mil reais pra não faltar, tá ligado? mas deixei tranquilo porque aqui sempre tem blitz então, ó gastei em emplacamento praticamente com uns mil conto vai, coloca aí mil reais gasto tranquilo, rapaziada depois dos gastos da emplacamento pra essas paradas gastei mais o que? gasolina e óleo só, rapaziada ó a motoca ela tá aqui, ó o Trip B tá marcando o quanto mais ou menos eu gastei de gasolina total ó cento e doze litros e meio rapaziada aí já dá aproximadamente uns quentos reais tá ligado? aí já dá aproximadamente uns quentos conto você é louco bebe muito, mano bebe bastante aí rapaziada nem eu tava falando ó os de aí, cachorro vai mandar o puro quer ver? só falava agora corre forte o que? meu Deus pisar, curva meu pneu da frente tá meio careca tá ligado? talvez as pessoas rabia assim caramba tava pego mas você tá suave tá suave, né? tá suave ah, que bom, mano você é louco ah, eu sempre falo, mano eu sempre falo pros parceiros ó, mano vai com Deus fica com Deus que é sempre bom, né, mano eu tô na suor aí escorregou caramba graças a Deus não aconteceu nada, né, mano que nem eu tava falando, mano de gasolina aí, ó já gastei mais ou menos uns quinhentos conto é... gasolina já foi mais ou menos uns quinhentos conto em dois meses, tá ligado? mas é o tanto que eu ando a moto tá com dois mil quatrocentos e pouco se você pegar a moto e você andar mais suave rapaziada a moto ela vai fazer mais KM, tá ligado? aí ela vai fazer mais KM, mano só que tipo assim, mano na minha mão eu não eu não quero correr o risco de, tipo, Deus se ele já aconteça alguma coisa, tá ligado? não tô afim, mano sempre na cautela só nos devidos cuidados é sempre bom, tá ligado? e resto, mano só gasolina óleo e... um sprayzinho pra lubrificar a corrente olha, eu tô colocando o Motul 5000 eu queria colocar o Motul 5100, mano mas o que que tá acontecendo? o 5100, mano ele... o 5100, ele... ele não tá achando mais pra... pra vender, tá ligado? ele não tá achando mais pra vender, mano como a... como a... a Motul tá fabricando esses 5000 e esse 5000 ele é nacional eles não vão ficar importando o... óleo tá ligado? eles não vão ficar importando o óleo então o 5100 ele tá mais difícil de encontrar não tem muito tão de óleo vai mais ou menos a última vez eu peguei no preço no preço então, mano tem uma Twister não é muito caro assim, ó em dois meses eu gastei 550 de gasolina pelo tanto que ela já bebeu então em quase um mês eu vou gastar mil reais não sei, rapaziada é do tanto que eu ando, tá ligado? eu não fico inchando o tanque toda hora é só aos pouquinhos merreca você coloca 40 aí depois você coloca mais 40 aí você coloca 20 aí você coloca 30 e assim vai indo, tá ligado? a Twister ela não gasta muito, mano agora é questão de gasolina olha essas paradas, mano é o bagulho que toma aí o bagulho deve, hein, parça mas de resto, mano é suave eu quero ver quando eu vou precisar trocar o pneu, tá ligado? vou precisar trocar o pneuzinho dela e essa tudo faz a gente vem tu contra, mano a gente vem tu contra, eu acho que aqui vai chover e mano o pneu tava falando questão de gasolina o bagulho eu pego, hein, mano aí não vai ter bilhete aqui, ó tô falando de 21.7 colinas tá ligado? e eu doidão eu me falo disso aqui na reserva na reservona vamos ver se a gente se usa com o moleque aí tá ligado? é louco reservinha, reservinha que não sentia é louco meu parceiro nossa, mano aqui tá frio, hein vou dar uma maneirada aqui e eu dou no máximo eu tô aviado que escapamento vocês querem que eu venho e coloque na moto aqui, mano tô pedindo pra tirar o GRS colocar o outro qual escapamento qual, qual, qual doidão? será? um pouquinho de boinha tem corola tranquilo rapaz de Deus mano, aqui o lago ele tá frio, hein mas vai sentar pega cachorro pega cachorro coloca até uma mão no bolso aqui, ó então, mano questão de de gasco a turista é bem suave mano é bem suave, tá ligado? bem tranquilo anda bem só marcha né cobrequinho e de resto vai o que vai gastar mais é o que? é... pneu de lação mano pneu de lação nossa, ela gasta um pouquinho mas de resto rapaziada logo ele vem tranquilo mano, eu tô em cima do ato bem mó grande e começar a ciscar aqui na era aí o fogo certo? abre maria né, vão tá aqui congelando meus parceiros mano, isso tá um pouquinho que eu vou fazer aqui então, eu vou dizer esse aqui é o seu inspirado do estão, mano não é um bicho de cabeça, tá ligado? dá pra manter tranquilo na paz de Deus bagulhão da hora demais certo? e de resto, mano o bagulho é tranquilo de resto, o bagulho é tranquilo olha o tempo vem aqui como a gente já tá mais tranquilo já tá mais aberto vamos pra lá, ó é louca de chão tá indo de marcha no modelo brasileiro da nossa profância toda e é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado do videozão se a gente tiver gostado já tá ligado já deixa o likeinho compartilha com os parceiros se inscreve no canal e tamo junto é nóis até o próximo videozão fiquem com Deus e se a gente tiver com medo de ficar uma turista não precisa ter medo não rapaziada demorou? tamo junto e até o próximo videozão mano olha aquela neblina que tá ali será que é neblina ou será que é chuva? parece que chegar ali é a calda pista tá ligado? é louca mano aqui tá mó solzinho de geladeira aqui o bagulho já tá mó nossa coisa olha aí meu parceiro tamo junto até o próximo videozão valeu, falou e é nóis 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 Obrigado.